Oi, gente! Tudo bem com vocês, amigos inscritos do canal que eu amo? Somos mais de 400, rumo a 500, e hoje nós estamos aqui no Fli com a galerinha da Cal. Fala oi, gente! Quase buguei aqui, quase não sai, galerinha. É, eu vou, mas estamos aqui, gente, pra fazer o desafio do pause. Então, funciona assim, gente, todo mundo tem direito a um pause, inclusive a fera, tá? Um pause... Lu, eu vou ser sincera com você, essa máscara, ela assusta um pouco, entendeu? Pois é. Ela dá uma assustada, então, assim, eu não julgo ele. Gente, eu cheguei lá de primeira pessoa, cara. Aí você tacou. Peraí, velho, peraí, velho. Pode berrar, calcita. Pause! Ai, gente, tem quantos pauses? Pause, filho! Ô, filho, eu falei pause! Me larga! Larga a minha cordinha! Eu posso, pelo menos, virar a câmera, que eu tenho aflição de não mexer no celular? Não, fica com a sua aflição aí. A câmera pode, só não pode se mexer. É, não pode se mexer. Gente, a gente tem direito a pensar. Um, um... Não, daí pega a Angélica, deixa o Gabriel pausado até o final da partida. Despausa, despausa, despausa. Olha, cadê você? Ai, chileirinho. Oi, Neteio! Em nome de Jesus Cristo, que susto que eu tomei. Gente, eu adorei esse desafio do pause. Eu amei, cara! Eu tomei! Mano, o Gabriel, oi, Neteio! Dei, olhei pra casa, mas ele se fez o seu marco. Oi, Neteio! Neteio! Não, não, não! Neteio! Não, eu vou pra Neteio! Cadê ele? Cadê? Eu quero ver, cadê, gente? Eu quero ver, cadê ele pausado? Cadê ele pausado? Eu quero ver ele pausado. Eu vou teleiro, eu vou teleiro. Eu vou teleiro. Despausa, socorro! Não, ele não despausou. Você já despausou, Neto? Não, eu tô esperando. Eu tô deixando ele aqui pra tu vir ver ele. Eu queria ver ele. Não, pode despausar já. Pode despausar. Eu já vi. Sai daí, Jona. Despause. Eu quero que a Bruna... Eu quero que a Bruna... Já despausou, Biel. Pode sair daí. O Biel tá parado, gente. É, ele já... O Neto já despausou. Ele gostou de ficar parado. Pois é, tudo bem. Ele pode dirigir o TP. Ah, não. Pause, pause. Gente, que ódio! Ô, Biel, você também pode usar o pause. Você não usa. Então, fazer o quê? A gente não pode fazer nada. Você que tem que usar. Ah, então eu posso usar o pause? Claro, porque tem direito a um pause. Não adianta muito. Ô, Bruna! Bruna! Não, pode falar agora. Tem que falar quando você tiver despausado. Pause, Bruna! Não, ela não te despausou ainda. A Bruna tem que te despausar e você pode pausar ela. Ô, Bruna, Bruna, Bruna. Aí você... Por exemplo, quando ela despausar, você fala assim, pause, Bruna, ou pause, Angélica, pause, Neto, qualquer um. Eu não dei despausar, Bruna. Eu não dei despausar. Deu pause, Neto? Gente, eu não tinha dado despausar, Bruna. Finalmente, finalmente. Gabriel, então? Tu não tinha dado despausar e você despausou? Gabriel, ela não te deu despausar. Pode ficar parada aí. Ela deu, sim. Não, eu tava explicando, filho. Meu Deus. Eu não falei despausar. Agora eu vou soltar a cara do velho aqui. Eu disse que eu não ia falar despausar. Então vai, agora despausa, né? Agora despausa, que já passou muito tempo. Não, despausar não, porque eu tô pausado. Meu Deus. Meu Deus, Neto. Sua hora chega. Gente, socorro, labirinto. Meu Deus. Meu Deus do céu. Gente. Que partida bagunçada. Meu Deus do céu. Que bagunça Luísa, pelo amor de Deus Usa seu pause agora A Luísa usou o pause dela Ela usou o pause, Gabriel Você tem que ficar parado Calma, calma Calma que eu ainda Não, eu tô caída, gente Eu tô caída Ah, tá Posso dar de pause, gente? Pode, pode, pode Ai, gente, eu não perdi vida Ai, meu Deus do céu Vai, filha, vai Não, você não é nome não, né? Pronto Ah, eu achava que eu ia vir aqui Mas eu só ia Ah, a porta não abre Lu, cuidado Você já usou o seu pause Ninguém mais tem pause, hein? Gente, eu upei 944 Eu também upei Gente, adorei a brincadeira do pause Gente, vem cá pra dar tchau Eu também upei Gente, se inscreva no canal Agora vai concorrer a 500 Robux Convida seus amigos Que quando a gente fizer 500 inscritos Vão ter dois ganhadores dessa vez Tá bom, gente? Obrigada por ter assistido o nosso vídeo Mais um desafio cumprido aqui da galerinha da Cal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau